Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ana e estou aqui mais uma vez com aulas do primeiro ano. Isso mesmo! E hoje nós iremos estudar matemática e iremos falar sobre localização espacial. E vocês sabem como nós nos localizamos no espaço? Não? Então hoje nós vamos aprender. Prestem bastante atenção! Eu estou na frente da TV ou ao lado da TV? Ao lado da TV. Muito bem! E agora, presta atenção! Eu estou na frente da TV ou ao lado da TV? Na frente da TV. Muito bem! Então essas são as formas que nós utilizamos para comparar e localizarmos aonde nós estamos. Isso mesmo! E tudo isso é matemática, crianças! Viram como a matemática é legal e ela está presente em todas as partes, durante todo o dia? Isso mesmo, crianças! Bom, e o que é localizar? Observe aqui, esta criança. Ela está caminhando e indo em direção a algum lugar. Isso mesmo! Mas para que ela chegue a um determinado lugar, ela precisa se localizar. Ela precisa de uma localização. E aqui nós temos essa seta aqui, que indica que para este lado vai chegar a um parquinho de brinquedos. E para este outro lado, ela vai encontrar um lago. Então, a localização é isso, criança! Mas para nós nos localizarmos, nós precisamos também de um ponto de referência. Como assim, professora? Ponto de referência? Isso mesmo! Então, prestem atenção nesta imagem aqui. Prestem bastante atenção! Nós vamos utilizar, primeiro, como ponto de referência, esta casinha aqui de brinquedo. Então, qual é a criança que está mais próximo da casinha? Conseguiram localizar? Isso mesmo! É esta criança aqui. Agora, nós vamos mudar de ponto de referência. Vamos utilizar este animal aqui, este cachorrinho. E qual é a criança que está mais próximo do cachorro? E aí, conseguiram localizar esta criança aqui de camisa verde, não é isso? Muito bem! Vamos mudar de ponto de referência? Vamos utilizar agora os balanços. Isso mesmo! Qual a criança que está mais próximo do balanço? E aí, conseguiram identificar? Conseguiram localizar esta criança aqui? Muito bem! Entenderam, crianças? Como é importante nós sabermos localizar e também o ponto de referência? Isso mesmo! Bom, é muito importante nós sabermos o significado dos termos ou expressões relacionadas à matemática. Vamos usar hoje muitos desses termos e expressão, como, por exemplo, na frente, atrás, no meio, à direita, em cima. Então, observe aqui, com bastante atenção, esta imagem, crianças. Ó, nós temos aqui, crianças em cima da árvore, mas temos também crianças embaixo da árvore. Temos também crianças no meio da árvore. Crianças na direita e na esquerda. Isso mesmo! Vamos fazer as comparações, vamos lá comigo, vamos comparar para localizarmos o que está perto e o que está longe. Vamos lá! Observando aqui esta imagem, qual dessas imagens aqui? Esta criança, ela está, esta criança que está dentro deste carro, ela está perto ou ela está longe? Ela está perto, não é isso, crianças? Muito bem! E esta aqui, localizando aqui, esta imagem aqui, ela está longe ou está perto? Está longe, né? Damos aí para perceber a diferença, perto e longe. Agora, presta atenção nessa outra imagem. Nós vamos utilizar como ponto de referência, lembra que a gente falou sobre ponto de referência? Nós vamos utilizar agora como ponto de referência a professora, isso mesmo. Aí eu pergunto para vocês, qual das crianças está mais longe da professora? E aí, conseguir identificar essas duas crianças aqui, né? Da mesinha laranja? Muito bem! Agora, quais são as crianças que estão perto da professora? Agora, essas duas crianças aqui que estão na mesinha azul. Muito bem, crianças! Vamos continuar. Agora, em frente e atrás. Presta bastante atenção. Vamos utilizar como ponto de referência aqui, esse escorrego. Vamos lá! Esta criança aqui, ela está na frente ou atrás? Ela está na frente. Muito bem! E esta criança aqui, ela está atrás ou ela está na frente? Ela está atrás. Muito bem, crianças! Agora, vamos para a próxima imagem. Nesta imagem aqui, nós temos uma sala de aula, né? Isso! Aí, eu pergunto para vocês, este relógio aqui que está na parede, ele está na frente das crianças ou ele está atrás das crianças? E aí, atrás das crianças? Muito bem! Agora, se eu perguntar para vocês, as crianças que estão aqui sentadas, elas estão na frente do relógio ou elas estão atrás do relógio? Elas estão na frente. Muito bem, crianças! Continuando, né? A nossa aula, vamos também entendermos aqui o que está dentro e fora. Vamos lá, crianças! E nós vamos utilizar como ponto de referência. Lembra que eu falei sobre ponto de referência? Nós vamos utilizar a gaiola como ponto de referência. Esta gaiola aqui, este passarinho, ele está dentro ou ele está fora da gaiola? Ele está dentro da gaiola. E nesta imagem aqui, o passarinho está dentro da gaiola ou ele está fora da gaiola? Está fora da gaiola. Muito bem! Vamos passar, então, para a nossa próxima imagem. Vamos lá? Nós temos aqui um sítio, né? Muito bonito, por sinal. Temos vários animais. Aí, vamos aqui localizar, crianças, os animais que estão dentro e fora. E nós vamos utilizar a cerca como ponto de referência. Então, presta bastante atenção. Quais os animais que estão dentro da cerca? Vamos lá! Tenta aí localizar. Conseguiram? Vamos lá! Temos aqui, os que estão dentro. A vaca, a cabrita, a ovelha, o pato e o cachorro. Muito bem! Agora, vamos localizar os animais que estão fora da cerca. Vamos lá! Já conseguiram localizar aí? Temos aqui o burro e os porquinhos. Muito bem, crianças! Agora, vamos para em cima e em baixo. Muito bem! Legal esse, né, crianças? E nós vamos utilizar como ponto de referência a mesa. Vamos lá? Essa criança aqui, ela está brincando, certo? Agora, a pergunta é, ela está brincando em cima da mesa ou embaixo da mesa? Embaixo. Embaixo. Muito bem! E essa criança aqui? Aqui ela está embaixo e aqui ela está brincando aonde? Em cima ou embaixo? Em cima da mesa. Muito bem! Agora, me respondam. Nós temos aqui dois animais. Um gato e um cachorro. Quem está em cima da mesa? O gato. Muito bem! E quem está embaixo da mesa? É o cachorro. Ótimo! Muito bem! Agora, nós vamos aprender também entre. Vamos lá! Entre quer dizer no meio. O que é que está no meio entre uma coisa e outra? Certo, crianças? Aí, nós temos aqui, como ponto de referência, essas mesas. O que é que está entre as duas mesas? O gatinho. Então, isso quer dizer que o gatinho está no meio das duas mesas. Muito bem! Aqui nós temos aqui. O que é que nós temos entre as duas árvores? Uma casa. Muito bem! Vocês sabiam, crianças, que o termo entre é muito importante, que vocês tenham esse conhecimento? Isso mesmo! Por exemplo, se eu falar a minha casa, ela fica entre a casa rosa e a casa azul. Então, a minha casa é a casa que está onde? Entre no meio. Então, isso é muito importante, certo, crianças? Que vocês aprendam e tenham noção espacial. Isso mesmo! Ainda temos mais um exemplo. É aqui, entre. Nós temos aqui essa imagem. O que é que está entre as crianças aqui? Quem é que está? É a professora. Ela está no meio, entre as crianças. Agora, presta atenção a mais uma pergunta. O que é que nós temos nessa imagem entre a janela e a estante de livros? E aí, conseguiram localizar? Muito bem! O relógio de parede. Certo, crianças? Bom, ainda temos ainda direita e esquerda. Mas, prestem bastante atenção, porque vocês têm que saber localizar qual lado do corpo de vocês. É o direito e o esquerdo. Isso mesmo! Vejam só. O mágico aqui está colocando o coelho do lado esquerdo. E aqui desse lado, do lado direito. Então, presta bastante atenção, porque eu estou de frente para vocês. Este lado aqui é o meu lado do corpo direito. E este é o lado esquerdo. Porém, vocês estão virados para cá. Então, vai mudar a posição do direito e esquerdo. Vejam bem. Se eu mudo a posição direito e esquerdo, eu vou mudar aqui. Direito e esquerdo. Entenderam? Que é muito importante vocês terem essa noção de direito e esquerdo. Então, na posição que vocês estão aí, na casa de vocês, qual é a criança que está do lado da professora? O menino e a menina. E aí? É o menino ou a menina? Na posição de vocês, o menino está do lado o quê? Direito ou esquerdo? Direito, não é isso? Do meu é o direito. A menina está do lado direito e o menino do lado esquerdo. Mas, na posição que vocês estão aí, na casa de vocês, vai variar, certo? O menino vai ficar do lado direito e a menina do lado esquerdo. Ok, crianças? Então, por hoje, estamos chegando ao nosso desafio. E no nosso desafio, está muito legal. Então, presta bastante atenção aí. Pense rapidinho e observe. Aí, na sua casa, o que é que está à sua frente? E aí, conseguiram localizar o que está atrás? O que está em cima? O que está embaixo? O que está à direita? E o que é que está à esquerda? Dentro, o que é que está dentro da sua casa? E alguma coisa que está fora da sua casa? O que está perto ou o que está longe? E o que está entre alguma coisa? Então, crianças, espero que vocês tenham aprendido bastante. A nossa aula está chegando ao final, mas temos um encontro marcado na próxima aula. Ok? Beijos e até lá! Tchau! 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 Obrigado.